Um respeito maior com o consumidor do produto, né, do Street Fighter V. E realmente, dando a gente um tempo pra se preparar antes de saber o que tá por vir aí, né, antes do... É uma pena só que esse pet só vai vir lá pra ano de abril, né, cara. A gente tem aí mais um mês e meio pela frente de jogo que vai mudar, né. Mas, bom, a gente tem que fazer o jogo que a gente tem. É, é verdade. Mas eu acho que pra abril não tem mais nenhum Major de Street Fighter V. Só que, enfim, vamos ter que esperar, né. É o jeito, não adianta. Sim, sim, é. Enfim. Seremos pacientes. E, ó, o que a gente tá vendo aqui? Le Costela contra um RTN que eu não reconheço de cara. Mil perdões. RTN Dimitri. Sou a Le Costela contra RTN Dimitri, galera, pra vocês agora na stream. Pessoal, indiquei o feedback aqui da parte técnica, vamos dizer. É, a stream tá rolando legal, tá travando, áudio, enfim, se tiver alguma coisa que a gente puder melhorar na parte técnica da configuração, dá um feedback aqui pra gente, a gente tá, a gente tá bem atento no chat, tá. E a gente tá aqui com o Kizori do KKA dando todo esse suporte pra gente, viu. Então, se vocês puderem dar esse feedback, vai ser muito valioso. Começa a primeira partida. Então, Le Costela contra Dimitri. Nossa! Já começou mostrando o jogo neutro lindo Le Costela ali, com o ifpunish seguido de uma belíssima conversão, mid-screen do overhead do Ken. Agora, com um pouquinho mais de calma, né, os jogadores tentam achar a abertura aí um do outro, tentando encaixar o teu jogo. O jumpin da Mika entra. Ela tem o corner. É aí que ela é perigosa. Nesse sentido, em comparação à Season 1, ela continua o mesmo perigo. Uh! Não conseguiu punir o if do command grab Le Costela, mas também não custou caro. Ele só perdeu uma oportunidade, mas a situação tá muito igual, muito enquadrada o jogo até agora. Não tem life lead pra ninguém. A Mika só tem um pouquinho de vantagem de recursos, como esse V-Trigger que ela acabou de utilizar. Muito bom ali o Fenty no cross. Ah, que comparação linda do Le Costela. Belo. Ah, belo counter-beat na corner ali. O corner do Ken. O Ken e o Canto a Mika são personagens muito assustadores no corner, não é, Johor? Não, eles são. A pressão no corner deles é muito forte. Só que eu achei que o... Só que eu achei que o Demi desculou muito e o Le Costela puneu pouco no primeiro round. Pra personagem do Shoren é complicado, você tem que comer. O cara parar de lá. É, a gente tá vendo bastante, né, bastante assim, coisa emocional. Erro emocional, eu diria, né, de punição e de não prestar, às vezes, atenção muito no antiaéreo. Mas aí Demi já começa o segundo round de maneira muito interessante, gastando toda a sua barra, apostando que a barra dele vai encher no decorrer, né. Eu concordo com essa decisão. Gastou no primeiro conforme ali, quando a barra já tem um life lead muito bom. Pode controlar a net. Linda reação ali do Le Costela, domingo esse dropkick da Mika, não deixando ela ficar positiva na cara dele de graça. Conversão só que poderia ter sido melhor. Mas aí um bom loop da Nandesco e um uso melhor ainda do EX. Uppercut, Shoryuken do Ken, pra acabar com a pressão. Mais uma vez, situação muito parecida. 3x2, partida equilibradíssima. Mas, novamente, Le Costela leva a melhor, fecha a primeira partida. 1x0 o Le Costela. Lembrando que mais da metade do round, o Dimitri tava no perfect. E aí o Le Costela foi na calma, mantendo a calma, subindo um pouco, evitando a farofa, evitando coisa unsafe, conseguiu virar. Isso é calma, isso é muita calma por parte do Le Costela. Aí, Jorod, concordo plenamente. O Le Costela mostrou um domínio e uma paciência, né, vitais pra virar aquele round e assegurar a primeira partida. O CRUSH COUNTER vai ter CONFIRM, vai ter CONJECARRY. O S-JUMP, não teve CONFIRM, que poderia ter. Mas, agora, o throw loop é sério. É real. Mika consegue o seu throw. Faz a sua pressão. Vai pro IMPT JUMP LOW. Tá entrando tudo, cara. Todos os mixups da Mika tão entrando. É, o pessoal já solta essas risadinhas aqui. Tá entrando tudo no Ken. Mas, acalma a partir dos jogadores. Eles não querem saber mais muito dessa pressão. Estão tentando achar um erro, algum comprometimento por parte do seu oponente. E foi uma coisa que valeu muito e fez o Le Costela ganhar o round anterior. O Koume enfatizou muito bem o Jorod. Então, acho que ele tá procurando essa mesma questão. Tentou pescar mais uma vez ali o CRUSH COUNTER no drop kick da Mika, que não carregou até o final. E leva melhor o belo command grab. Vai deixar muito perto de matar. Falta só um jabzinho. Qualquer coisa. Qualquer coisa leva o brain life. E, sim, o Crouch Light King fecha. Não deixa Le Costela achar espaço e andar pra trás. Fecha o primeiro round. O Demitri mostrando a adaptação. Mostrando que também sabe pegar um round. Diminuir a cadência do jogo. E levar melhor. Agora entrou três command grab em seguida. Que isso. Isso tem que ter entrado na cabeça. Funiu muito bem ali o jump neutro. Le Costela dá o Roriz Noia. Que não é Noia, porque precisava sair daquela pressão. E agora o throw loop real é do Ken. Fez muito bem ali o Demitri. E dá o delay wake up, né? Pra não cair no throw loop do Ken. Quando ele whiffa. E tá muito perto. Uh! Lindo o uso do meet, né? Repara que ele pegou no finalzinho da animação. Dos últimos frames ativos, pode dizer assim, do golpe dela. Pra ficar safe e poder punir com o chute fraco. Exato. É, porque esse é um move unsafe. Mas se pegar nos últimos frames. Eu não tenho a frame data aqui pra dizer exatamente quanto fica. Mas provavelmente já fica aí ou zero. Ou se bobear até mais um. Um positivo, enfim. Mas usou muito bem ali uma setup pra dar o meet nessa... Na bundada ali da Mika. E finalizar. Assim como finalizou o round passado. Com um lowzinho, né? Com um chutinho fraco. E empata Demitri e Le Costela. Muito equilibrado a partida de odd. A gente tá gostando de ver. Tá equilibrado porque o Demitri pensa jogando. Vai na loucura da Mika. Fazendo todas as superkits dela, como ele fala. Joga na calma. Pensa o que ele tá fazendo. E o Le Costela a gente sabe, né? O neutro do Le Costela é muito forte. Então realmente a partida acaba sendo muito bem. A barrigada da Mika funcionou a primeira vez. Não funcionou a segunda vez. O Le Costela puniu bem. Conseguiu ali um life lead bom. Vai ativar Nandesco já já. O Demitri eu diria. Ele tá utilizando bastante Nandesco pra conseguir se aproximar e fazer pressão. Vamos ver. Aí, ó. Ativou. Aquilo que eu falava. Ele faz a ativação atrasada da Nandesco exatamente pra conseguir a abertura e conseguir fazer a pressão dele. E anda funcionando muito bem. E quem tava no canto, o Mika consegue reverter. Uh, o Neutral Jump é bom. Ele vai finalizar o primeiro round. Demitri perde o primeiro round. Uma boa leitura do Command Grab. Por parte do Le Costela. Vamos lá. Match point do Le Costela, galera. Se o Le Costela vencer essa, já manda o Demitri aí pra Losers. Muita paciência. O pessoal sabe que é decisivo esse round. Eles não querem dar nenhuma abertura desnecessária. Tentando fazer aí o jogo mais neutro que eles conseguem. Tentando capitalizar. De alguma maneira safe. Mas veio a posição do Jumping por parte do Le Costela. Ele tá muito esperto. Mesmo focado no neutro, ele também tá focado no aéreo. Algo que não é muito fácil de se fazer, né, Jorad? Então, uma coisa que eu reparei aqui nesse começo de round. Mano do céu! Pegou! Pegou! Ele viu a oportunidade e usou. Puniu ali o chute tão forte. Deus do céu! Reverte o momento de uma maneira. Mas o Jumping é bonito por parte do Le Costela. Ele não quer saber de deixar esse momento a favor do Demitri. Que hype, galera. Que hype. Cara, eu já vi o esquerda fazer muito isso. Pegar um soco forte, um counter. E fazer um... Pegou. Nossa, mas que linda a utilização de CA desse gol. Vai fechar? Não! Magic Pixel, pessoal! Mais uma coisinha! Le Costela! Ah, é punível! Boa leitura do Demitri. Correu um risco bem decente ali. Tentou pescar um botão e usar armor pra levar o round. Mas Le Costela mostrou aí que a sua paciência, mais uma vez, rendeu muito bem. Rendeu mais um round. Rendeu o set. Boa leitura do Demitri. Boa leitura do Demitri. Exatamente. Aí foi o que a gente chama de detalhes, né? Luta de detalhes. E realmente o detalhe foi pro... 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 Pro Le Costela que... Quando entra no detalhe, você tem que ser o mais frio possível. E eu tô pra... Ele é um dos caras que eu acho que jogam mais calmos, assim. Eu tô pra ver cara que joga calmo igual ele. É, Le Costela é mais um dos grandes nomes, né? Mais um da lista extensa de grandes nomes que estão aqui nesse circuito. E eu gostei da partida dele. Gostei do que ele mostrou pra gente. Jogão, cara. Jogão. A gente não precisou nem chegar.